Bom dia! Há um lindo versículo na Bíblia que diz assim Consagro a ti, Senhor, meu dia, minha família e todos os meus planos. Mais um dia se inicia e devemos começar agradecendo a Deus pela dádiva da vida. Como é bom acordar e saber que somos privilegiados de viver ao lado de Cristo. Confie em Deus, pois Ele sabe exatamente o caminho e a história que está trilhando para você. Deixe sua fé fortalecer seu coração e a esperança renovar seus sonhos. A palavra de Deus é o remédio que cura, consola e abençoa. Confiemos na palavra de Deus e tenhamos uma vida sem aflições. Que o Senhor abençoe nosso dia e que haja uma chuva de bênçãos em nossas vidas. Que não nos falte motivos para sermos felizes e termos fé. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus, na certeza de que o Senhor cuida de tudo. Bom dia!